Agenda PUC Confira o que é destaque na universidade nesta semana Centro Loyola promove o curso sobre o fundamentalismo islâmico Para falar mais sobre essa ação, nós conversamos com o doutor em ciências da religião, professor Carlos Frederico Barbosa E hoje você também vai conhecer histórias de famílias que convivem com o autismo E se mobilizaram para criar uma associação No estúdio, recebemos a psicóloga Fátima Mota, que vai esclarecer algumas dúvidas a respeito da síndrome Hoje é segunda-feira, 4 de abril, começa agora o Espaço PUC Programa que leva até você tudo o que acontece na universidade Olá! Com a intenção de descobrir novos talentos e despertar o interesse dos jovens O curso de Engenharia da Computação, a Pastoral da Unidade São Gabriel e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Oferecem oficina gratuita de robótica destinada a alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental E também para estudantes do ensino médio As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Pastoral da Unidade Campus Eucarístico, perdão, Prédio D De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite São quatro turmas com aulas uma vez por semana As oficinas acontecem no Laboratório de Redes da Unidade Bloco L, terceiro andar Mais informações pelo telefone 3439 5220 E segunda-feira, você já sabe, é dia de Agenda PUC, com os destaques da Universidade Dá só uma olhada O professor Marcelo Campos Galupo, da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas É o autor do livro Impeachment, o que é, como se processa e por que se faz A proposta da publicação é contribuir para o debate do atual cenário político do Brasil O lançamento é nesta quarta-feira, dia 6 de abril, às 6 da tarde, na Biblioteca do Senado Federal, em Brasília O processo seletivo para obtenção de novo título para os cursos de Administração e Ciências Contábeis da PUC Minas Virtual já está aberto As solicitações devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da PUC Minas A seleção dos candidatos acontece por meio de análise de currículo, levando-se em conta o número de vagas disponíveis No próximo domingo, dia 10 de abril, acontece a quinta edição do Run for Parkinson Corrida e caminhada pela sensibilização das pessoas com doença de Parkinson O evento começa às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia, na Praça JK, bairro Mangabeiras Professores, funcionários e alunos da PUC Minas interessados em participar devem efetuar o depósito bancário de R$ 15,00 para a caminhada e de R$ 25,00 para a corrida A inscrição vai até o dia 7 de abril, quinta-feira, no Campus Coração Eucarístico, prédio 30, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde Basta levar o comprovante de pagamento Estado Islâmico, Al-Qaeda e Talibãs Você com certeza já deve ter escutado pelo menos um desses nomes no noticiário internacional Chamado muitas vezes de terroristas ou jihadistas, eles colocam em discussão o fundamentalismo islâmico Mas afinal, do que se trata esse fenômeno que ocorre no Islã contemporâneo? Qual o contexto em que nascem esses grupos e quais as principais ideias que os fundamentam? Para responder a essas perguntas, recebemos no estúdio o professor Carlos Frederico Barbosa Coordenador do Sistema Avançado de Formação, o Anima, PUC Minas Professor, seja bem-vindo ao Espaço PUC Muito obrigado Bom, os grupos fundamentalistas, conta um pouquinho para a gente, eles são exclusividade do Islã? Não, não, inclusive o fundamentalismo enquanto fenômeno religioso Ele surge no âmbito do protestantismo norte-americano No início do século XX, como uma reação a uma teologia também protestante De cunho mais europeu, chamada teologia liberal Que era uma teologia que tem uma perspectiva mais racional de abordagem do texto bíblico, do texto sagrado E usando sobretudo as ferramentas da ciência para fazer esse tipo de abordagem Tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista da arqueologia, da história E aí no início do século XX, nos Estados Unidos, surge um grupo que se opõe a esse tipo de leitura E vai propor uma leitura mais textualista, mais literalista do texto bíblico E aí mais tarde esse pessoal vai se autodenominar de fundamentalista E assim começa a história do fundamentalismo Somente a partir da Revolução Iraniana, em 1979, é que esse conceito passa a ser aplicado ao Islã E mais tarde vai ser aplicado também em outras religiões Bom, eu falava no Estado Islâmico, Al-Qaeda Esses grupos, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente Eles nasceram em quais contextos? Eu acho que a gente pode pensar dois grandes tipos de contexto Um contexto intrínseco ao Islã, a história do mundo islâmico E outro contexto que é a realidade contemporânea Você citou aí Al-Qaeda, Talibã e Estado Islâmico Que são as realidades atuais, ou pelo menos mais recentes, na década de 80 em diante Da Síria e do Afeganistão e do Iraque Então, remotamente pensando, o Islã tem até o início do século XIV, XV, XVI mais ou menos Temos uma grande expansão e um grande crescimento e uma grande riqueza intelectual, teórica Mais tarde surge o Império Turco Otomano Que vai, mais ou menos no século XIX em diante Começa a entrar numa crise muito grande e que cai com a Primeira Guerra Mundial Todo esse processo de crise, sobretudo do Estado Turco Otomano Vai gerar uma série de movimentos reformistas dentro do Islã Toda uma tentativa de resgatar um lugar que havia de importância na sociedade, no mundo daquela época Tanto é que a gente tinha o costume de falar, a gente se orienta Porque era do Oriente que vinham os conhecimentos, a grande sabedoria Que inclusive influenciou muito o nosso renascimento ocidental E toda a revolução científica nossa, de migração de conhecimentos desse mundo islâmico Basta ver o tanto de palavras em árabe que nós usamos, álgebra, aritmética O número que nós usamos são números arábicos Em si, o que eu estou querendo dizer? Esse mundo entra numa certa crise de identidade Diante, sobretudo, do conflito com a modernidade ocidental Com a revolução industrial, não consegue competir E começa a surgir uma série de movimentos reformistas Tentando, uns de cunho mais político, outros de cunho mais religioso Outros de cunho mais econômico Tentando resgatar o Islã E um desses movimentos, chamado o arrabismo Vai ter uma visão muito literalista do Islã Esse movimento surge na Arábia Saudita E ligado a esse movimento, vão surgir os teóricos do fundamentalismo islâmico Said Kutb E Maldud, um paquistanês e um egípcio E eles dão todo o embasamento teórico, teológico Relendo o Corão numa perspectiva mais Diante das realidades que eles viviam Que tem a ver também com a realidade do colonialismo ocidental No todo o Oriente Médio Então isso, mais remotamente, foi se construindo lentamente uma justificativa Agora, se nós pensarmos em Talibã, Al-Qaeda e mesmo Estado Islâmico Eles surgem em realidades bem concretas Em que há não só todo esse colonialismo ocidental Que impõe uma língua, que impõe um modelo econômico, político E que não deixa espaço para a cultura do local se manifestar Nos problemas desse choque colonialista Vão surgir grupos que, de alguma maneira, entram no vazio E tentam buscar soluções deles de reforma dessa forma mais violenta Bom, sabendo agora o contexto no qual eles nasceram Conta um pouquinho para a gente quais as ideias que fundamentam esses grupos De alguma maneira, sim, de forma bem generalizada Se retoma um pouquinho a raiz do surgimento do Islã Lá com o profeta Muhammad No século VII da Era Cristã Por volta do ano 610 ele começa a ter as revelações do Corão Até o ano 632 E quando ele começa a ter essas revelações do Corão Ele sofre muita resistência do povo de Meca Então isso é lido, do ponto de vista mais teológico Como que havia uma certa ignorância Em que Muhammad trouxe uma revelação E que diante dessa ignorância Se precisaria fazer algo Então esses grupos de hoje Eles entendem que há uma ignorância Essa ignorância passa sobretudo Ou pela visão ocidentalizada de mundo Uma visão muito consumista, muito materialista Ou então por uma visão islâmica Muito internamente criticada, muito frágil Que aceita diálogos, por exemplo, com o ocidente Então isso é entendido como sendo posturas e costumes da ignorância Diante dessa ignorância eu preciso empreender uma luta Daí o jihad vai ser assumido A palavra em si não quer dizer guerra santa Mas ela vai ser entendida como uma luta por Deus Bom, professor, e quem quiser entender Compreender um pouco mais de toda essa situação Toda essa história Pode participar do curso Fundamentalismo Islâmico Que começa amanhã, não é isso? Começa amanhã, no Centro Loyola Se eu fizesse um convite ao pessoal para participar Sim, serão todos bem-vindos que quiserem participar Vai ser um curso rápido São quatro semanas apenas E a gente vai fazer esse percurso aí Do que você andou me perguntando Como é que surge o Fundamentalismo O que é isso Depois um pouquinho da história do Islã Que justifica essas ideias teológicas E por fim a gente vai ver alguns grupos Como o Estado Islâmico Al-Qaeda, os talibãs, o Boko Haram É importante lembrar que o investimento é de 100 reais E quem estiver interessado pode entrar em contato com o Centro Loyola Pelo telefone 3342-2847 Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje De nada Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado E no último sábado, dia 2 de abril Foi comemorado o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo São mais de 2 milhões de brasileiros com a doença E que lutam para acabar com diversos estereótipos e preconceitos E para dar início a uma discussão acerca do tema Nós separamos um vídeo muito legal Que tem rodado na internet nos últimos dias E chama a atenção para essa causa Veja só Olhar no fundo dos olhos do seu filho E ver ao mesmo tempo você e algo totalmente estranho E desenvolver uma ligação fervorosa com cada aspecto dele Alcançar a desenvoltura da paternidade egocêntrica, porém altruísta É incrível a frequência com que pais que supunham Que não poderiam cuidar de uma criança diferente descobrem que podem A predisposição por amor dos pais pode prevalecer mesmo nas mais difíceis circunstâncias Há mais imaginação no mundo do que se poderia pensar Esse é o meu filho Esse é o meu filho Essa é minha filha Esse é meu filho Esse é meu filho Esse é o 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 meu filho Bom, e esse assunto continua no próximo bloco Com a psicóloga Fátima Mota Que vem ao estúdio para falar sobre o autismo E você vai conhecer também histórias de famílias Que convivem com a síndrome E que se mobilizaram para criar uma associação Não saia daí Porque o Espaço PUC volta em instantes O Espaço PUC está de volta E hoje nós estamos falando do autismo Um distúrbio neurológico Que aperta o desenvolvimento da criança Comprometendo a comunicação e a interação social Mas nem sempre é fácil obter um diagnóstico Já que existem diferentes níveis de autismo E a partir do último manual da saúde mental Todos os transtornos autistas Fundiram-se em um só diagnóstico Chamado de transtornos do espectro autista O TEA Por não apresentar alterações físicas Características como em outras síndromes Os autistas são muitas vezes Mal interpretados na sociedade Além de sofrer bullying E preconceito no dia a dia E para entender um pouco melhor sobre o autismo Recebemos hoje no estúdio a psicóloga e mãe De um autista, Fátima Mota Seja muito bem-vinda, Fátima E para começar o nosso bate-papo O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento No qual a pessoa acometida Ela não vai desenvolver suas habilidades normalmente Não é uma doença Então o que acontece? Ela nasce e ela não adquire algumas habilidades Por exemplo, alguns são acometidos pela fala Então ela vai ter um retardamento da fala Ou às vezes nem adquirir essa fala Alguns têm dificuldades motoras E dificuldades de aprendizagem associadas Então você vai deixando de adquirir Na fase cronológica certa As habilidades naturais das outras crianças E existem níveis do autismo Que agora são todos colocados como TEA E quais são esses níveis? Existem então agora, pelo DSM-5 São três níveis de autismo Nível 1, 2 e 3 Sendo que a gradação do nível 1 É o menos severo Então ele iria englobar a questão do ásperge Que por essa classificação nova Caiu A gente ainda usa, é corrente Pegou o nome, mas não existe mais ao pé da letra No manual de diagnóstico estatístico Então o nível 1 é o nível menos comprometido Que precisa de menos apoio Seria o caso do ásperge O nível 2, ele vai precisar um pouco mais de apoio Para poder conviver melhor na sociedade Tem que ter mais acompanhamentos e tratamentos Não é que o nível 1 não precise Mas ele geralmente tem uma capacidade de independência maior E o nível 3 é aquele nível Que seria mais o autista clássico Bem mais comprometido Fátima, e dentro desse nível 3 Então quais são as principais perdas e ganhos Do nível 3? Então o nível 3 vai ser aquela pessoa Que ela pode não adquirir a linguagem Ela vai ter muito comprometimento Na interação e comunicação social Porque o que define o autismo Então os tesos hoje em dia é isso A dificuldade de comunicação social E interação social Além dos comportamentos restritivos E seriotipados ou inflexíveis Então essa pessoa do nível 3 Ela vai precisar de muita ajuda Até nas atividades que a gente faz Normalmente no dia a dia É uma pessoa que pode ter Um comprometimento cognitivo também Um comprometimento da fala O comprometimento na aquisição Das habilidades de aprendizado Então ela vai precisar de alguém Às vezes para auxiliá-lo A atravessar a rua A pegar um ônibus Porque é um grau bem mais severo Bom Fátima, e nós conversamos um pouco Com algumas mães que fundaram A Asa Teia Que trabalham com o nível 1 Que seria a síndrome de Asperger E são dois filhos também Que tem a síndrome E os dois já estão na faculdade E eles contaram um pouco Para a gente desse dia a dia Da inclusão E nós conferimos agora Na reportagem de Giovanna Moselli O transtorno do espectro autista É popularmente conhecido como autismo Mas na verdade possui Diferentes níveis e graus A população, por falta de conhecimento Julga que o autista Não consegue se integrar à sociedade Mas isso nem sempre é verdade Estamos aqui hoje Com membros da Associação Da Síndrome de Asperger de Minas Gerais Para conversar um pouco Com aqueles que convivem com o autismo A Marisabel é presidente da associação Marisabel, de onde surgiu a ideia De criar o grupo? Na verdade, isso já era um sonho De muito tempo Acho que de todas as famílias Porque a partir do momento Que você tem na família Uma questão do autismo Ou qualquer outra coisa diferente Você se sente no mundo sozinho E na verdade A gente sabe que não é Começaram algumas poucas pessoas Yolene, Selma Mas a gente está notando que A partir de cada evento Que a gente tem feito É um trabalho de formiguinha mesmo É você pegar do nada Você não consegue apoio Praticamente nenhum Pegar do nada E pôr a mão na massa E trabalhar Porque essa associação Nós não queremos para nós Nós queremos para eles Como os nossos filhos Você olha E o considera aparentemente normal Ele é cobrado como se fosse Uma pessoa neurotípica E na realidade Ele tem algumas limitações E o grande ganho Desse ajuntamento de mães É porque antes Éramos cada uma nas suas casas E os nossos filhos Rotulados de mimados Essa mãe não dá limite A nossa função é mostrar isso Que ao mesmo tempo Que eles têm algumas limitações Eles têm alguns ganhos E na verdade, gente Quem não tem limitação? O asperger é uma coisa Que não está aparente Não tem... Por exemplo Não existe cara de asperger Não existe traço de asperger Assim, visível Por isso que eu acho Que é uma coisa importante De ser conscientizado Com todo mundo Das limitações E até os ganhos Que a pessoa pode ter Bom, o Henrique Faz faculdade de História Na UFMG O Vitor Faz faculdade de Jornalismo Na UNBH E eu queria saber De vocês, assim Como é estar em sala de aula Com relação aos estímulos A interpretação O que vocês acham? O que vocês sentem? É muito difícil Algumas questões Sensoriais pra gente Porque a sala de aula É muito cheia Tem muito barulho Então, por exemplo Não consigo ficar o tempo todo E outra coisa É que a comunicação Pra gente que é arte Fica prejudicada Então, agora eu tô tendo Mediadora na faculdade Isso vem me ajudando muito Porque ela ajuda A decodificar O que os professores Estão falando Aquele ambiente Tão confuso pra mim Com todo estímulo sensorial Como comunicação Que às vezes não fica bacana Ela me ajuda a entender Pra que eu seja Até um aluno melhor Inclusive Com você é assim? Eu acredito que Na sala de aula Comigo Pelo menos Eu não consigo ficar muito tempo Por causa das pessoas Que eu não gosto muito Já fizeram muita coisa ruim Comigo Burguem Essas coisas Mas assim Eu acho que É um ganho pra mim Poder ficar lá Aprender Terminar o meu curso Eu tenho muita vontade De De fazer mais matérias Assim Mas Eu não consigo ficar muito tempo Na sala de aula Eu sou que nem o Vitor Assim, não é não? É assim mesmo É muito pra gente processar O nosso cérebro Funciona de maneira diferente Por isso as escolas Precisam estar preparadas Porque como A nossa escola Que eu estou falando assim No sentido geral Né? A escola Ela é muito padronizada E ainda É a mesma escola Do século passado Né? Com esses padrões A escola precisa de ter Metodologia Precisa de ter recurso Pra trabalhar com esse aluno A inclusão Não é simplesmente Colocar lá dentro E esquecer Exatamente Porque se fosse assim Seria fácil demais É o normalmente Que se faz É Coloca lá e esquece Gente, e agora? Qual a perspectiva pro futuro? O que eu mais quero no futuro É ser independente E poder revelar ao máximo E explorar ao máximo O meu potencial Nas coisas Que eu sou bom Eu pro futuro Eu quero Primeiro terminar meu curso Que tá mais que na hora Desejo Me aprofundar No meu estudo De línguas estrangeiras E é Como o Victor diz Buscar uma vida mais independente Mais autônoma Essas coisas Muito legal né, Fátima Mostrar que eles têm conquistado Dessa independência Mas e nos casos mais comprometidos Como é o acompanhamento Da criança e do adulto Com o autismo Aí já é um pouco diferente Porque ali Ele se coloca E ele busca ajuda Como a gente falou né Um grau de menos apoio No caso das crianças Do nível 2 e 3 Então precisa de muito mais Assessoria da família E do tratamento na escola Por exemplo Né Porque Essa criança Ela não vai aprender Pelos métodos normais De ensino Então a inclusão É muito mais Custosa né Então a gente tá vendo aí Hoje em dia é importante A gente tá falando E tá fazendo a inclusão Mas ao mesmo tempo A capacitação A gente vê que tá muito aquém Já estão fechando né As escolas especiais E a escola normal Mesmo tendo O aparato Do acompanhamento Do acompanhante terapêutico Ela não tem preparo ainda Pra estar numa sala de 35 30 Na média de 30 35 crianças E que tem ali Um grupinho Sei lá Que diga Que seja de 3 ou 4 Diferentes Com diversas Né Dificuldades Pode ter um Com baixa acuidade visual Um ou dois autistas Um imperativo E aí pra essa professora Lidar né Com essa diversidade Dos alunos É bem mais complicado Então Eu sou a favor de que Se a criança Ela tem Né O nível cognitivo Naquele momento Né E mesmo O social Se ela aguenta Ficar na turma Na sala de aula Ela consegue Né Todo esse aparato Que a gente tava falando ali De canalizar Os estímulos Então se ela consegue Conviver Né Numa sala de aula Grande Com muitos estímulos E aproveitar É ótimo Mas se não A gente tem que Ir aonde tá a dificuldade Então essa criança Ela vai ter que ter Outro tipo De ensinamento E a escola especial Às vezes atende Isso também Bom E por isso é importante Também conscientizar Pra trabalhar Com essas crianças Né Infelizmente Nosso tempo acabou Fátima Agradeço muito Sua presença Seja sempre bem-vinda Ao Espaço PUC Muito obrigada E o Espaço PUC Fica por aqui Se você tem alguma Sugestão ou comentário É só enviar pra gente No e-mail Espaço PUC Arroba PUC Minas Ponto BR E amanhã a gente volta Às quatro e meia da tarde Pela PUC TV E TV Horizonte Obrigado pela companhia E até lá